Nesta manhã, Deus te encontrou aqui. Ele preparou este momento para abençoar a sua vida de uma forma sobrenatural. Não foi por acaso que você entrou aqui neste vídeo. Deus, através da ação do Espírito Santo, já trabalhava no seu coração antes mesmo de você entrar aqui. Somente Deus sabe exatamente como você está se sentindo neste momento. Ele sabe o quanto você lutou para poder estar aqui em pé na presença dEle. Mas acredite, hoje, através da presença de Deus neste breve momento de oração que faremos aqui, irá transformar para sempre a sua vida. Você terá certeza que você não está sozinho nesta luta, nesta batalha que você tem vivido. Hoje, Deus te encontrou aqui. Antes de orarmos, já deixe aqui nos comentários desta oração o seu nome, o seu pedido de oração e a cidade de onde você está falando. Nós cremos que Deus irá operar um grande milagre na sua vida e nas causas que forem apresentadas aqui neste momento de oração. Já compartilhe também esta oração com alguém que você ama neste momento. Deus está tocando em você agora. Está trazendo à sua memória o nome de alguém. Sim, exatamente esta pessoa, ela necessita ouvir a voz de Deus e precisa fazer uma entrega diante do Senhor. O milagre que será operado na sua vida, da mesma forma, será operado na vida desta pessoa com quem você compartilhar esta oração. Vamos orar. Senhor Deus, estamos, Pai, mais uma vez na Tua presença. Grato, Senhor, por mais uma semana diante de Ti. Obrigado, Deus, por teres nos sustentado, Senhor, até aqui. Obrigado, Deus, que é pelo Teu poder que estamos aqui, Pai, em pé, diante da Tua presença. Eu te peço, Senhor, neste momento, por cada uma das pessoas que está aqui fazendo esta oração. Eu te agradeço, Senhor, pela maravilhosa obra do Espírito Santo nestas vidas. E eu sei, Senhor, que um grande propósito Tu estás operando neste momento. Por isso, Senhor, nós unimos a nossa fé nesta manhã diante de Ti. E eu clamo, Senhor, pela vida desta pessoa, Pai. Tu conheces com profundidade, Senhor, o que ela está passando, Pai, e os anseios deste coração, e tudo o que tem afligido a sua alma. Eu te peço, Senhor, neste momento, que Tu te faça presente, Pai, neste quarto, nesta sala, neste local onde esta pessoa está fazendo esta oração. Eu quero, Senhor, neste momento, repreender na autoridade do nome de Jesus toda a opressão sobre esta vida, Senhor. Tudo aquilo, Pai, que até este momento estava afligindo a vida desta pessoa, que caia por terra agora. Você que está ouvindo a minha voz, saiba que Deus está com você. Aquele que é mais poderoso que qualquer seta inflamada do inimigo está com você. O escudo do Senhor é a Tua proteção a partir deste momento. Deus te abraça agora e te cobre com o manto dEle, um manto de paz e de restauração. A paz que excede todo o entendimento humano está habitando no seu coração. E tudo aquilo que estava te afligindo até este momento está sendo dissipado pela unção de Deus que está sendo derramada sobre a sua vida. Tudo aquilo que você anseia e necessita, o Espírito Santo já sabe. E todos os anseios do seu coração estão expostos diante do Senhor nesta manhã. Eu quero te abençoar agora na autoridade do nome de Jesus. Eu abençoo o seu dia. Eu abençoo cada minuto deste dia na sua vida. Eu declaro que os anjos do Senhor irão te acompanhar em cada instante deste dia. Em todas as decisões que você tiver que tomar neste dia. Deus irá à sua frente. O Espírito Santo irá te guiar na decisão certa. E você verá a benção de Deus se concretizando na sua vida e na vida da sua família. Que você tenha um dia abençoado. Que tudo aquilo que até este momento você não havia alcançado do Senhor se torne realidade na sua vida. Acredite, neste momento está caindo por terra tudo aquilo que afligiu o seu coração. Toda a enfermidade, toda a dor, toda a ansiedade está crucificada pelo poderoso sangue de Jesus. Eu declaro esta benção sobre a sua vida. Que você tenha um dia repleto da presença do Senhor. Que a mão de Deus te acompanhe. E que as bençãos do Senhor se renovem sobre a sua vida mais uma vez neste dia. Eu declaro isso sobre você na autoridade do nome de Jesus. Amém. Nesta manhã, Deus te encontrou aqui. Ele preparou este momento para abençoar a sua vida de uma forma sobrenatural. Não foi por acaso que você entrou aqui neste vídeo. Deus, através da ação do Espírito Santo, já trabalhava no seu coração antes mesmo de você entrar aqui. Somente Deus sabe exatamente como você está se sentindo neste momento. Ele sabe o quanto você lutou para poder estar aqui em pé na presença dEle. Mas acredite, hoje, através da presença de Deus neste breve momento de oração que faremos aqui, irá transformar para sempre a sua vida. Você terá certeza que você não está sozinho nesta luta, nesta batalha que você tem vivido. Hoje, Deus te encontrou aqui. Antes de orarmos, já deixe aqui nos comentários desta oração o seu nome, o seu pedido de oração e a cidade de onde você está falando. Nós cremos que Deus irá operar um grande milagre na sua vida e nas causas que forem apresentadas aqui, neste momento de oração. Já compartilhe também esta oração com alguém que você ama neste momento. Deus está tocando em você agora. Está trazendo à sua memória o nome de alguém. Sim, exatamente esta pessoa, ela necessita ouvir a voz de Deus e precisa fazer uma entrega diante do Senhor. O milagre que será operado na sua vida, da mesma forma que será operado na vida desta pessoa com quem você compartilhar esta oração. Vamos orar. Senhor Deus, estamos, Pai, mais uma vez na Tua presença. Grato, Senhor, por mais uma semana diante de Ti. Obrigado, Deus, por teres nos sustentado, Senhor, até aqui. Obrigado, Deus, que é pelo Teu poder que estamos aqui, Pai, em pé, diante da Tua presença. Eu te peço, Senhor, neste momento, por cada uma das pessoas que está aqui fazendo esta oração. Eu te agradeço, Senhor, pela maravilhosa obra do Espírito Santo nestas vidas. E eu sei, Senhor, que um grande propósito Tu estás operando neste momento. Por isso, Senhor, nós unimos a nossa fé nesta manhã diante de Ti. E eu clamo, Senhor, pela vida desta pessoa, Pai. Tu conheces com profundidade, Senhor, o que ela está passando, Pai. E os anseios deste coração. E tudo o que tem afligido a sua alma. Eu te peço, Senhor, neste momento, que Tu te faça presente, Pai. Neste quarto, nesta sala. Neste local onde esta pessoa está fazendo esta oração. Eu quero, Senhor, neste momento, repreender, na autoridade do nome de Jesus, toda a opressão sobre esta vida, Senhor. Tudo aquilo, Pai, que até este momento estava afligindo a vida desta pessoa, que caia por terra agora. Você que está ouvindo a minha voz, saiba que Deus está com você. Aquele que é mais poderoso que qualquer seta inflamada do inimigo, está com você. O escudo do Senhor é a Tua proteção a partir deste momento. Deus te abraça agora e te cobre com o manto dEle. Um manto de paz e de restauração. A paz que excede todo o entendimento humano, está habitando no seu coração. E tudo aquilo que estava te afligindo até este momento, está sendo dissipado pela unção de Deus que está sendo derramada sobre a sua vida. Tudo aquilo que você anseia e necessita, o Espírito Santo já sabe. E todos os anseios do seu coração estão expostos diante do Senhor nesta manhã. Eu quero te abençoar agora na autoridade do nome de Jesus. Eu abençoo o Seu dia. Eu abençoo cada minuto deste dia na sua vida. Eu declaro que os anjos do Senhor irão te acompanhar em cada instante deste dia. Em todas as decisões que você tiver que tomar neste dia. Deus irá à sua frente. O Espírito Santo irá te guiar na decisão certa. E você verá a benção de Deus se concretizando na sua vida e na vida da sua família. Que você tenha um dia abençoado. Que tudo aquilo que até este momento você não havia alcançado do Senhor se torne realidade na sua vida. Acredite, neste momento está caindo por terra tudo aquilo que afligiu o seu coração. Toda a enfermidade, toda a dor, toda a ansiedade está crucificada pelo poderoso sangue de Jesus. Eu declaro esta bênção sobre a sua vida. Que você tenha um dia repleto da presença do Senhor. Que a mão de Deus te acompanhe. E que as bênçãos do Senhor se renovem sobre a sua vida mais uma vez neste dia. Eu declaro isto sobre você, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Não esqueça de inscrever-se no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Juntos podemos alcançar muitas vidas. Deus te abençoe. Não esqueça de inscrever-se no nosso canal. Não esqueça de inscrever-se no nosso canal.